Fala galera, eu sou o Fernandes do Estruturando Ideias e hoje na verdade eu trago uma notícia que é a junção da Latam, da TAM com a LAM. Com isso vai surgir um novo cartão de crédito do Itaú, que vai ser a junção dessas duas. Na verdade já tem o Itaú Card Platinum TAM que tem benefícios, que é muito bom, mas eles prometem vir um novo cartão de crédito já com a Latam e prometem com bastante benefício, bastante coisas realmente diferentes de qualquer outro tipo de cartão de crédito. Na verdade não tem muita informação sobre isso, mas é uma notícia que eu gostaria de compartilhar, as pessoas que gostam dos meus vídeos, que gostam da Múltiplos e essa notícia que saiu agora dia 6 de julho de 2016, que eu acho que também é bom dar uma divulgada para esperar de repente um novo cartão de crédito com bastante vantagem e facilidade. Roberto Medeiros, que é o presidente da Múltiplos, ele falou que está honrado com a parceria e promete trazer bastante vantagem, não só para o banco, para o Itaú, para os clientes que vão continuar tendo as vantagens de pagar meia no cinema, pagar meia em alguns jogos, em alguns eventos, em alguns shows e também ter essa parceria Itaú com a Múltiplos diretamente. A verdade única coisa que está faltando é o prazo do CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa e Economia. Depois que tiver esse prazo está tudo definido, eles já vão lançar um novo cartão. Então fica aí a expectativa para esse novo cartão da parceria da Latam com a Itaú, para a gente ver aí o que pode trazer as novidades. E quando eu tiver esse cartão, eu trago as novidades falando um pouquinho mais sobre esse cartão, sobre os benefícios e as vantagens, tá bom? Então se você ainda não faz parte da Múltiplos, vou deixar o link aqui embaixo também, de novo, e você pode fazer o seu cadastro e começar a ver as vantagens e conferir também os próximos vídeos, as vantagens e as dicas que eu vou trazer para vocês. Valeu? Então valeu, se você gostou, clica em gostei, compartilha esse vídeo, siga nossas redes sociais no Facebook, Instagram, barra Escritora N10. Valeu galera, até a próxima.